A CIDADE NO BRASIL Os caras vem pra cá pra tocar E eles tem que tirar uma foto Cadê o nome de vocês? Maria Alzira Cadê Maria? Cadê Alzira? Somos nós Somos nós que somos todos Alzira Gente, que coisa bonita, que coisa bacana Hashtag Somos Todos Alziras Cara, essa galera tá aí gritando enlouquecidamente Por quê? Por que que tão gritando? Porque é uma galera daqui do Rio de Janeiro É daqui do Rio de Janeiro E da onde essa galera? Ele saiu de Campo Grande Alô, Campo Grande Alô, Beto Roxo Alô, Porto Alegre, alô, Iguabinha Alô, Vlad Vostok, Omsk Alô, pessoal, paz O monstro da caixa de retorno Agora a gente vai falar sobre a banda Pra galera conhecer Então, começa aí, qual é a banda? Maria Alzira Maria Alzira A décima banda de hoje traz para o palco do circo O peso do rock Com letras dinâmicas e arranjos ricos Harmonia e personalidade Personalidade, os caras têm personalidade Pra quem curtir o som dos caras, fala aí Fique esperto porque eles estão finalizando o novo trabalho autoral Que vai ser lançado no segundo semestre De 2014 Ou seja Daqui a pouquinho É independente e é um EP Exatamente É, essa Maria Malese Essa calça apertada com esse bom mozã Que isso, senhor Rodrigo Que isso, senhor Rodrigo É ele cantando isso Baixinho esse desse jeito Que não é fácil cantar essa música não Eu acredito em uma coisa chamada amor Do The Darkness É Você tá ótimo cantando, podia se inscrever no festival Desculpa 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 Bom, a música autoral se chama Fenomenal Com vocês Com vocês a nossa conterrânea e carioquíssima Maria Alzira Muito boa noite, galera Quem acredita no amor faz barulho aí Vamos fazer assim, ó Um, dois, três, quatro, um 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 Can't spray all the feeling that's making me feel My heart is over, driving you behind a city wheel Touching you, touching me Touching you, gotta turn on you I believe everything I love, don't need to move in a hole I'm trying to make it now, we're not just on the ground I believe everything I love I have the kissy, I have the meaning every other, every day You're gonna mean this baby, everything to say okay Touching you, touching me Touching you, gotta turn on you I believe everything I love Too late in the room with a hole I'm trying to make it now Reluctance of the sky, I believe everything I love Ooh, get drunk! Touching you Touching me Touching you, gotta turn on you I believe and think I love Just let it turn on me to my heart Every time I'm gonna make it now Reluctance of the sky, I believe and think I love Oh, 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 oh Muito obrigado! Cara, isso aqui tá lindo demais, bicho. Queria agradecer em nome da banda pela oportunidade. A gente vai falar novamente sobre o amor. Nossa música se chama Fenomenal. Simbora! Essa garota me fascina de jeito fenomenal. Ainda pensei que tinha esquecido que ela era boa pra mim. É, parece que é sim. Tudo que eu lembro é que eu sempre a quis. Acabo colocando sentimentos à prova e me perguntando se isso é real. Mas não importa, eu não quero nem saber o que me interessa. É, parece que é ir pra cada um. Não sei não, não sei não. Quando eu ortejo, vou lá pra fora o meu coração. Não sei não, não sei não. Não sei não, não sei não. Quando eu ortejo, vou lá pra fora o meu coração. Não sei não Eu sou um cara esperto Mas não sei o que eu faço dessa vez Quase perco as estribeiras Tentando me segurar Ah, parece que não dá Passei dias e noites planejando Te esquecer, não consegui Pareço uma bomba, relógio prestes a explodir É, acho que te quero aqui Não sei não, não sei não Quando eu a vejo Pular pra fora o meu coração Não sei não, não sei não Quando eu a vejo Pular pra fora o meu coração Não sei não, não sei não Quando eu a vejo Pular pra fora o meu coração Não sei não, não sei não E se por acaso vier Tenha como quiser Com o tanto que tenha E se por acaso vier E se por acaso vier Tenha como quiser Com o tanto que tenha Não sei não, não sei não Não sei não, não sei não Quando eu a vejo Pular pra fora o meu coração Não sei não, não sei não Quando eu abri o lado da forma o meu coração Não sei não Valeu Cadê? Que Deus Olha, pessoal de blusa Pô, a gente não ganha a blusa da Maria Alzira, não Pô, Maria Alzira Vocês estão comprando as pessoas erradas Camisa Tá, então me dá aqui Me dá mais uma Vamos lá Vamos camisar